Salve meus neados, pra quem não me conhece, sou o Chico, pra quem me conhece, eu também sou o Chico, beleza? Hoje eu tenho pra vocês o Top 1 Vladimir World, cara, esse cara aqui que é da Turquia, beleza? Ele é atualmente Grand Mestre de Mana Turquia e o melhor Vladimir do mundo pelo League of Graphics O maluco é um monstro, um monstro sagrado, tá bom? Rapaziada, vamos dar uma olhadinha aqui nas runas que o menino tá vindo, beleza? Vamos lá, ó Ele vem aqui com ímpeto gradual, manto de nimbus, transcendência, tempestade crescente, calçados mágicos e perspicácia cósmica, beleza? Contra ali o Atroxão, cadê o Atroxão? Que tá vindo aqui, opa, deixa eu só baixar isso aqui, rapaziada Atroxão que tá vindo de Conquistador, Triunfo, Lenda da Tenacidade Até a Morte, Osso Revestido e Revitalidade, será que ele caiu? Opa, caiu foi nada, era só o beiço Rapaziada, já senta o dedo no like, já se inscreve no canal, dá uma olhadinha no comentário fixado aí Porque tem duas playlists lá pra vocês, uma delas é do Top 1 Tô fazendo, tô trazendo de novo todos os Top 1 Worlds, né? Então tô começando lá, já tô fazendo de AI, vamos até o infinito, beleza? Fora isso, meus lindos Não se esqueçam que o meu curso tá com novas vagas Primeiro link na descrição, primeiro link no comentário fixado 20 vídeo-aulas explicativos, acessam o Discord exclusivo, Raldões ao vivo Custam com os alunos, no qual eu vou estar analisando vocês Preço super acessível, aproveita lá, beleza? E faço live na Twitch todos os dias, Twitch TV barra Shigo Ganhe pontos pra me assistir, cara Me segue lá que não tem erro não, filho Não tem erro não E vamos de dá-lhe aqui, cara O Vladão tá conseguindo farmar e lidar bem com esse Atrox A gente pode ver que ele pune bastante o Atroxzão no ataque básico, né? E consegue ele farmar muito bem dentro do possível 19 de farm é 17, o Atroxzão já puxou ele debaixo da torre E ele já vem aqui agora punei ali o Atroxzão Opa Ok, vai ficando por isso aí mesmo Ele joga de uma forma bem, bem agressiva barra ofensiva, hein, cara? Bem agressiva e ofensiva mesmo, meu brother Vamos ver daqui Opa Danuzinho ali entrou legal no Atroxzão Dizia que ele daria um Um E ali nos 3 minions Será que ele vai guardar o Q pro Atrox? Ou ele vai guardar pra Catapa? Catapa, né? Garantiu a Catapa Garantiu ele a Catapa Ele tá com runa de... Runa de CDR ali, né? Beleza Nice, nice, nice Deu um ótimo W no terceiro Q dele Que maravilha E solou, cara Deu Wzão, né? No... No... No que dá mais dano Ali do Atroxzão E conseguiu solar um Atroxzão, cara Meu amigo Isso que é vida, cara Isso que é vida Highstore Highstore Brabíssimo Puxou o wave ali antes da B Pode até voltar pra mim Sem gastar o TPC Ah, não Vai ter gastado o TPC O Atroxzão já tá puxando ali a wave Porém o Atroxzão foi bem esperto E olha só O Atroxzão já foi pra carrasqueira De First Item Beleza 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 Ali Hum Ai Vai devolver o... Nossa Senhora E outra Tá Level 6, hein? Tá Level 6 E pode aprontar, hein? Fechou ali um Codex Demoníaco Tá com a CDR 20% já? 19% de CDR já Já se curou aqui Cara, o farm dele é muito bom Hum, mas acabou dando uma trolladinha Ok 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 E tem que esperar o... O Atroxzão gastar o quê? Se o Atroxzão gastar o quê? Ele consegue matar o Atrox Holy Holy Soladinho BR, cara Sem choro Nem vela, cara 2-0 já, cara Mantendo ali um farm Espetacular Então, cara Tá coisa linda Tá coisa linda Vamos vendo aqui Já foi ali pra Gemardente E agora ele já conta aqui com 30% de CDR, cara 30% de CDR É muita coisa 30% de CDR Os 8 minutos de game Agora dá pra ele dar... Meu amigo O que ele vê? Ele vai brincar pra cima desse Atroxzão, hein? O farm dele é muito bom, rapaziada Vocês conseguem reparar isso Porque ele consegue reparar muito bem no ataque básico Ele dá muito ataque básico no... No Atroxzão Tá vindo o Recaringan K Mas ele vai sair sem muitos problemas Sem choro Sem erro Nem vela Sem choro Nem vela Tá baixando aqui, né? Porque a Diana tá chegando Deu uma ótima ult Hum... Mas o bait Não deu tão bom Ele não esperava que ele fosse tomar tanto dano assim, né? Na real Hum... É, isso não foi muito bom Ele não esperava que ele fosse tomar tanto, tanto dano assim Do Recaringan E do Atroxzão Na real, até eu achei que ele ia segurar um pouquinho mais, cara Ué, isso não foi nem um pouco bom pra ele Ele nem que tomou o gancho sabendo, né? Onde o Recaringan tava Mas é que esse esquema, cara Tipo, ele pensou que fosse dar tempo dele segurar um pouquinho mais Que seria ali o tempo da Diana chegar, né? Tá, beleza Ok Muito dano, hein? Cara, o Atroxzão dá muito dano Ó Tá ali com um pouco mais de 700 de Gold Já fez o Atroxzão Porém, o Gold itemizado dos dois é o mesmo Então, tipo O Vlad tem muito Gold Que ele não Foi bem ainda, né? Então, tipo Ele não gastou em nada o Gold dele Perfeito Pegou mais uma Qzinha Agora abriu aqui um K de Gold de vantagem Opa Vai forçando aqui a Tower Lembrando Que o TP do Atroxz... É, tá pra voltar, né? Os dois TPs voltam Quase que no mesmo momento Já voltou ali Porém, o Atroxzão tá vivo ainda Pra poder usar o TP, né? Rapaz, nerfara o TP, velho Agora tu dá pra usar o TP quando tu tá vivo Nice Usou o palhacinho ali muito bem E mata, hein? Mata, hein? Ele mata, hein? Flash Q Hum... Hum... Ai, enia! Ai, sou eu de chaco Zed tá meado Ou, Katarina tá meado Desculpa Mas eu vi Zed, cara Ok No pó da rabiola No pó da rabiola, cara Já tem... Opa Perfeito Utou ali o... Atrox Dale, dale, dale Cara, que homenzinho Bão Homenzinho Bão Vadezão pra cima Não Tá ok, hein, rapaziada Tá ok, tá ok Poderia ter sido bem, bem pior Poderia ter sido melhor Também dava Mas poderia ter sido bem, bem pior Vai punir ele, pelo menos Manda de bala Manda de bala Manda de bala Não pega nunca Hum... O que é isso, Dininha? Tá com medo aí, princesa Rainha do Bunar Tá chegando o Vladão Hum... Mãe... Ai, então, na Disney Mas ele morre Ok Tá com 40% de CDR 41% do CDR já, hein, rapaziada Já vai dar... Ah, a psiquiatria está W, não pega Não pega, não pega, não pega Opa Ok Perfeito, vai puxando Opa Muito dano Muito dano ali no Atrox Dale, dale, dale Perfeito, mandou ali a geninha de base Vamos lá Nossa senhora Vocês anotaram a placa aí, filho? Porque passou por cima, velho Estava em alta velocidade, mano Está maluco, velho Compre uma placa aí porque o menino está emplacável, cara Vocês anotaram a placa... Oh, avião tem placa, rapaziada Não sei nem real Avião tem placa Já vamos de Dale ali E vai dois de B Vai dois E vai ter o terceiro Só o chupão É... Meus dois, eu lembro pra vocês Quem estiver assistindo o vídeo até aí, mano Escreve aí nos comentários Drácula Vermelho, beleza? Escreve Drácula Vermelho Depende do dia ou do horário Que vocês estiverem assistindo Drácula Vermelho, beleza? Não se esqueça mesmo de me seguir nas redes sociais, rapaziada Tanto meu Twitter Como meu Instagram Twitter, arroba Chigocad Instagram, arroba Chigomagno Estão tudo aí na descrição pra vocês Segue por lá, beleza? Se quiser precisar de entrar em contato comigo Pode entrar por lá Segue lá pra você não perder as novidades Quando tiver vídeo novo Porque não vamos ficar mais cedo E o YouTube divulgar não, hein? Beleza? Bora lá Fechou ali a varinha explosiva Ok Vai fazendo aqui o split Rapaz, mas clina a wave Que é uma beleza Em clina rapidinho, rapidinho Ou será que ele mata já? Não, com essa vida aí não Será que ele mata? Será? Não mata não? Mata? Agora mata Meu! Deu muito mais ano que eu esperava Que isso, cara? Meu amigo O C do Vlad é muito rápido 2,83, cara Toda hora tem Toda hora tem Rapaz Fechou ali agora o Rectech Fechou ali também Os Onias Bom mundo de dado Mano 10 barra 2 Barra 7 Tá bom ou não tá pra vocês, hein? Tá bom ou não tá pra vocês, hein? Meu amigo Hum, mas aí engajou como engaja, né? Ok Nossa Senhora Rapazinhada Roubou a Senna, hein? A Janna A Janna, no caso Ele roubou a Janna Roubou a vida do Atrox E roubou a vida do Recarim também, né? Mas a piada Entenderam a piada com a Senna Deixa pra lá Não foi tão legal assim também Ah, SF Então é isso aí, rapaziada O time inimigo acabou dando FF Mais tempo para os senhores O Top 1 Vladimir World Cara, eu espero que vocês tenham curtido Tá ligado? Se vocês gostaram Vocês não se inscreveram no canal Não esquece de assistir outros vídeos maravilhosos Que eu lhe dou pra vocês Aqui logo acima da minha cabeça Tamo junto, meus linhados Fiquem com Deus E os meus mais sinceros E os singelos Valeu, irmão E os meus mais sinceros